Me chamo Rogério Almeida, funcionário público. Há poucos dias fui testado positivo com coronavírus. Graças a Deus já estou bem. Mas não é todo mundo que tem a sorte que eu tive. Foi 14 dias de muito sofrimento, de muita dor, sem contar no psicológico. Tenho dois filhos, um de 3 anos e um de 11 anos, que testaram negativo. Fiquei 14 dias longe dos meus filhos. Juntamente eu e minha esposa, que também testou positivo. Sofremos muito psicologicamente, mas graças a Deus estamos ótimos. Mas estou passando para dizer, você que está em casa, vamos tomar o devido cuidado para que as pessoas que você ama não sejam infectadas com essa doença. Para que vocês não possam passar o que eu passei. Sofri muito, mas hoje estou bem. Mas volto a dizer, vamos cuidar. Logo, logo isso tudo passa e vamos estar juntos. Abraçando, festejando e fazendo o que a gente mais gosta. Que é estar junto com os nossos familiares e com as pessoas que nós amamos.